Olá, boa noite. Justiça suspende aumento das passagens de ônibus em Porto Alegre. Depois de dois anos fechado, restaurante popular reabre as portas na capital. Saiba como reduzir o peso da conta de luz no orçamento doméstico. Os cinco anos do atropelamento em massa que deu origem ao dia do ciclista. E atenção, paz! Está chegando ao fim o prazo para o ajuste de matrícula na rede pública do Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Com o fim do horário de verão e da economia de energia que ele traz, agora cabe aos consumidores fazerem a sua parte para gastar menos. Com uma pequena mudança de hábito dentro de casa, é possível reduzir o valor da conta de luz em até 20%. E para ajudar, a gente dá algumas dicas. Com o fim do horário de verão, cabe ao consumidor buscar alternativas para economizar energia. Desligar a luz ao sair de ambientes e tomar um banho menos demorado podem ajudar a aliviar o bolso no fim do mês. Mas não é só isso. Para este engenheiro especialista em economia de energia, há inúmeros outros jeitos de se economizar de forma inteligente. A tecnologia que surge agora é a lâmpada de LED. É uma lâmpada mais econômica, ela tem um custo um pouco maior que a lâmpada incandescente e a florescente compacta, mas ela vale a pena pela alta durabilidade, que chega de 30 a 50 mil horas. E em termos de economia de energia, ela chega até 10 vezes, proporciona uma economia de até 10 vezes comparado com a lâmpada incandescente. E para quem vai muito à geladeira, fique atento. Ela pode ser uma bomba prestes a explodir em sua conta. Procurar manter as distâncias mínimas das paredes da geladeira, que giram em torno de 5 a 10 centímetros, e também cuidar com a borracha dela, porque ali a gente tem uma perda de frio bastante grande. Mas o grande vilão da energia elétrica no verão ainda é o ar-condicionado, principalmente para quem utiliza todo dia. Só ele pode ser responsável por 60% do nosso consumo elétrico no mês. Por isso, o mais indicado antes de ligar o ar é refrigerar o ambiente de forma natural, abrindo todas as janelas e deixando que o ar quente saia. Depois de alguns minutos, basta fechar todas as entradas, inclusive gavetas e armários. Daí, então, ligar o aparelho em 23 graus, que é considerada a temperatura ideal para um ambiente confortável, e ajuda e muito na economia de energia. Mas será que as pessoas têm cuidado na hora de economizar? Nós fomos às ruas perguntar. Como eu moro com outras pessoas, a gente tenta se conscientizar a apagar as luzes, não usar tanto tempo chover. Uso o ar-condicionado na hora necessária mesmo, realmente quando está muito calor, eu evito de deixar as luzes acesas. Reflete bastante na conta de luz no fim do mês? Reflete, bastante. É uma grande economia. E quem utiliza o transporte coletivo da capital teve uma surpresa boa hoje. Economia no bolso. É que uma liminar suspendeu o aumento das passagens que tinha entrado em vigor no começo da semana. Subiu e baixou. Depois de três dias pagando 50 centavos a mais na passagem do ônibus e 75 centavos na do lotação, os usuários foram surpreendidos desde cedo pela volta. Ah, o preço antigo. E faz muita diferença no final do mês, né? Como é que é para a senhora? Quantas vezes a senhora pega o ônibus? Como é que funciona? Três vezes ao dia. Então a senhora está economizando R$ 1,50 por dia? Com certeza, você vai para outras coisas. Nos lotações, a tarifa volta a R$ 4,85. A maior parte dos coletivos também já tinha novos adesivos ou correções no valor para R$ 3,25. Alguns ainda estavam com o preço aumentado na porta, só que cobrando o valor correto. Já os passageiros do cartão TRI, que carregaram créditos nesta semana, ainda pagam R$ 3,75. O sistema está sendo ajustado e em até cinco dias deve reembolsar o usuário. Pagar menos agrada. A sensação é de que eu posso andar três vezes e não vou gastar uma nota de R$ 10. Essa é a diferença. Se subisse R$ 10,15, tudo bem. Mas, pô, R$ 0,50 a mais? É uma decisão em caráter liminar. Ela suspende o aumento das passagens até o julgamento do mérito da ação. A prefeitura chegou a tentar reverter a suspensão durante a noite, mas ficou mantida a decisão da juíza Carla Aveline de Oliveira, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre. Ela acatou os argumentos dos vereadores e outros líderes do PSOL, que são os autores da ação. Ilegal porque ele violou leis que determinam que a cidadania, a sociedade, seja ouvida. Que esses aumentos sejam públicos, né? E não é fazer um juízo de valor da forma como é votado os aumentos no Conselho Municipal de Transporte Urbano, mas tem uma lei, a 7.958 de 1997, que obriga que o conto seja ouvido em casos de aumento tarifário. A EPTC vai fazer um novo recurso à justiça. O diretor-presidente da empresa disse que esta é a primeira tarifa de um novo contrato e que o aumento estava ali definido. Seria a partir de tarifa de R$ 3,46, calculada pela EPTC no dia da apresentação das propostas, em julho de 2015. Nós pegamos o IPCA de julho a janeiro, que deu R$ 5,56, e aplicamos em cima disso, e pegamos o dissídio coletivo dos rodoviários, que foi de R$ 11,81. Essa é a tarifa. Na última quarta-feira, às 11 horas, nós convocamos novamente o Conselho Municipal de Transporte e demonstramos ao Conselho como se chegaria a tarifa do novo sistema. Uma força-tarefa da Brigada Militar, Polícia Civil, DETRAN e IGP realizou mais uma operação de fiscalização nos desmanches irregulares da Zona Norte de Porto Alegre. Foram fechados pelo menos dois estabelecimentos que funcionavam sem o registro exigido pela lei que entrou em vigor em agosto de 2015. O Rio Grande do Sul possui atualmente 212 empresas registradas e mais de 100 em processo de regularização. No site do DETRAN, é possível consultar a lista dos centros de desmanche credenciados aqui no Estado. Amanhã, as temperaturas sobem ainda mais na região metropolitana. Faz calor de 36 graus em Porto Alegre. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. A condição de tempo deve ser a mesma em Novo Hamburgo, mas o sol aparece entre nuvens na maior parte do dia e a temperatura chega aos 35. No litoral norte, céu parcialmente nublado com chance de chuva passageira. Máxima de 31 graus em Tramandaí. Ainda nesta edição, os cinco anos do atropelamento em massa na capital que deu origem ao Dia do Ciclista. E logo após o intervalo, restaurante popular reabre as portas após dois anos fechado em Porto Alegre. A gente já volta. Amanhã, o tempo fica instável na região da campanha. O sol aparece pouco, pode chover a qualquer hora e tem risco de temporais à noite. Máxima de 32 graus. Em Pelotas, a instabilidade deve ser menor, mas devem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no fim do dia. A previsão do tempo é a mesma para o litoral sul. A temperatura chega aos 31 graus em Rio Grande. Hoje foi dia nacional de luta para os servidores do Judiciário Federal. No Rio Grande do Sul, a categoria paralisou as atividades por 24 horas. Em Porto Alegre, os funcionários fizeram um ato para cobrar reposição salarial. Eles alegam que nos últimos 10 anos, a inflação já reduziu pela metade o poder de compra dos salários. Acaba amanhã o período de ajuste de matrícula na rede de ensino estadual. Em Porto Alegre, o atendimento é feito em uma central montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Sala de espera lotada. Quem chega precisa pegar senha e aguardar. Eu vim tentar fazer a rematrícula da minha filha. A situação mais comum é o pedido de transferência de escola. A gente veio para ele trocar de colégio, né? Quero estudar de manhã e trabalhar à tarde. Independente do motivo, o prazo termina nesta sexta-feira. Para o atendimento, é preciso levar documento de identificação do responsável e do aluno. Estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio podem buscar informação direto nas escolas. O Estado tem uma rede de mais de 2.500 instituições. Em outros municípios, o ajustamento é realizado nas coordenadorias de educação. Na capital, até amanhã, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari. A partir da semana que vem, como na segunda já inicia o ano letivo, quem ainda quer procurar alguma situação ou troca de escola, ele vai direto na escola. Então, em março, As vagas voltam para a escola. Em Porto Alegre, o atendimento começa às 8h30 da manhã e vai até às 13h30 da tarde. No interior, das 8h30 às 5h da tarde. Mais de 8 mil toneladas. Essa é a quantidade de entulho que a Prefeitura já recolheu desde o temporal que atingiu Porto Alegre no fim do mês passado. O trabalho de limpeza deve continuar no início de março. Não é preciso muito para perceber que as feridas do temporal ainda não cicatrizaram. Além da paisagem alterada pelo fenômeno, também o entulho formado por galhos e árvores caídas ainda bloqueia parte do parque. A previsão do DMLU é de que o trabalho de recolhimento nas vias dure mais 10 dias. Já nos parques, a conclusão do processo deve acontecer em até um mês. O mutirão de limpeza conta com 75 homens e mais de 20 caminhões. O destino final ainda é a lomba do pinheiro. Todo esse material deve ser usado para compostagem. Então, utilizando... para ser utilizado depois na agricultura, e utilização em hortas, etc. Então, com certeza, poderia ser utilizado. E para quem não estava na cidade e ao voltar se deparou com problemas em função de galhos caídos, o departamento disponibiliza o telefone 156 para solicitar o recolhimento do material. O serviço tem um custo de R$ 22,00. E agora uma boa notícia. O restaurante popular de Porto Alegre vai reabrir nesta sexta-feira. Ele ganhou casa nova e definitiva. É na rua Santo Antônio, número 60, bairro Floresta. No espaço, serão servidos 600 almoços por dia, ao preço de R$ 1,00. Autoridades do Estado e do município inauguraram a sede definitiva do restaurante popular de Porto Alegre hoje. Coube ao prefeito José Fortunati puxar o parabéns para o governador José Ivo Sartori, de em que completa 68 anos. O restaurante popular estará aberto ao público a partir desta sexta-feira, das 11h30 da manhã às 2h30 da tarde. Serão servidas até 600 refeições por dia. Os alimentos chegam prontos e ficam nestes equipamentos de temperatura controlada para depois serem servidos. Arroz, feijão, carne, uma guarnição, saladas e suco. Tudo por R$ 1,00. O saldo de R$ 8,80 que custa cada refeição é subsidiado pelo município e o Estado. O custo anual de toda a operação será de R$ 1,5 milhão. Essa parceria deu certo e esperamos que dê em outros lugares. Já temos restaurantes em Canoas, em Caxias do Sul. Queremos retomar o de Gravataí, que também acabou sendo fechado. Então a ideia é fazer mais restaurantes populares para atender a população que necessita. O restaurante popular da capital esteve fechado por dois anos e nos últimos seis meses funcionou no albergue municipal. Agora a comida é feita fora por uma terceirizada e foram investidos R$ 250 mil na reforma do prédio alugado. Embora aberto a todo o público, o restaurante é voltado para a população de rua ou pessoas em situação de vulnerabilidade social e será também um espaço de cidadania. Nós vamos proporcionar cursos, oficinas, convênios para fortalecer vínculos e recuperar autoestima e qualificar todas as pessoas que frequentarem o restaurante e pessoas também que vêm só para fazer esse tipo de... acessar esse tipo de serviço. Edson hoje foi convidado. Ele é carrinheiro e junta materiais reciclados na Restinga e também no centro. Três dias aqui, o resto lá. Que é longe de vir de lá de pé de carrinho também, né? Quase todo mundo, né? Que anda pelo centro, né? Tem tempo para vir almoçar porque é barato, né? Não só para mim, como para os outros também, melhora também. Barato, comida boa? Para nós, isso aí é uma boa. Não tem coisa melhor que fizer isso aí, né? E termina segunda-feira o prazo para quitar o IPVA com desconto de até 21,6%. Quem optou por parcelar o imposto também deve fazer pagamento da segunda cota até o dia 29. Dos 6 milhões de veículos da frota gaúcha, 3 milhões e 708 mil só podem circular com o IPVA em dia. Muita gente não deixou para depois. Já paguei meu IPVA. Aproveitou o desconto? Aproveitei. Quanto desconto? 25%. Não, estou pagando parcelado. Divide o valor total, né? Fica mais leve. Minha mãe decidiu pagar. Eu não ia pagar agora. Ela achou que tinha dinheiro e queria pagar, pagou. Eu teria pago no meio do ano lá quando vencer, se estivesse perto de vencer. Até agora, o governo estadual já arrecadou quase um bilhão de reais com o imposto. Para quem quitar o IPVA até o dia 29, o batimento inicial é de 2%. Mas esse índice pode chegar a 21,6%. Pelo programa Bom Motorista, o condutor sem registro de multas nos últimos três anos tem dedução de 15%. Para quem não cometeu infração nos últimos dois anos, o índice é de 10%. Sem multa por um ano, 5%. Além disso, pelo programa Nota Fiscal Gaúcha, o condutor pode conseguir mais 5% de redução. Depois do dia 29 até o dia 31 de março, o desconto antecipado cai para 1%. E o abatimento máximo pode chegar a 20,8%. Quem não optar pelo pagamento antecipado deve ficar atento para o calendário conforme o final da placa de veículos. Este ano, a data limite foi antecipada para o mês de abril. Até lá, o governo espera arrecadar cerca de 2 bilhões e meio de reais. Alterou o calendário de pagamento do IPVA, primeiro em função de dar um tratamento mais isonômico aos contribuintes, porque o contribuinte vinha a sorte de pegar uma placa lá em julho e teria mais prazo para pagar daqueles que teriam a placa para março. Então, nós antecipamos tudo para abril para dar um tratamento mais isonômico aos contribuintes. E também para receber antes a receita do IPVA para cobrir as despesas do Estado. Metade do IPVA arrecadado no Estado deve ser transferida para os municípios gaúchos. Campanha contra o Aedes chega à Fundação de Atendimento Socioeducativo. Profissionais e internos da Unidade Vila Cruzeiro do Sul da FASE receberam orientações sobre como prevenir a proliferação do mosquito e como identificar os sintomas causados pelas doenças que ele transmite. Foram distribuídos folders e outros materiais explicativos. A ideia é que os jovens repassem esse conhecimento aos familiares em dias de visita ajudando indiretamente no combate ao inseto. Sexta-feira quente e com muitas nuvens no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul tem previsão de chuva passageira e trovoadas a partir da tarde. Máxima de 35 graus. Em Santa Maria os termômetros alcançam os 34 graus e pode chover ainda pela manhã. Em Cachoeira do Sul céu parcialmente nublado e chance de chuva fraca com trovoadas. Faz calor de 35 graus. E veja depois do intervalo as mobilizações na capital para lembrar os cinco anos do atropelamento em massa de ciclistas no bairro Cidade Baixa. É em instantes. No oeste do Estado sexta-feira abafada e com bastante nebulosidade. Tem previsão de pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Uruguaiana máxima de 34 graus. A temperatura se repete em São Borja onde pode chover a partir da tarde. Em Alegrete faz calor de 33 graus e o dia já amanhece com tempo instável. Homenagem a Caio Fernando Abreu. Na semana que marca os 20 anos da morte do escritor, jornalista e dramaturgo gaúcho, o Santander Cultural tem uma programação especial em Porto Alegre. até sexta-feira shows, mostra de filmes e sessões comentadas reverenciam a obra de Caio que é considerado um ícone da literatura brasileira. Mais informações pela internet. Na Serra Gaúcha os pavilhões da Festa da Uva são um sucesso de público. A TV Caxias, nossa parceira na região, tem as informações sobre o evento. É, e hoje completa então uma semana de uma das maiores festas comunitárias do nosso Brasil. Mais de 160 mil pessoas já passaram aqui pelos pavilhões da Festa da Uva superando totalmente a festa anterior em 2014. Nesta sexta-feira tem então o show de capital inicial e no sábado Chitãozinho Chororó o ingresso custa 15 reais e os shows começam sempre às dez e meia da noite. A Festa da Uva 2016 segue até o dia 6 de março. Luísa La Roca de Caxias do Sul para a TV. Ao longo desta sexta-feira a instabilidade aumenta no norte do estado. Em Caxias do Sul pode chover com trovoada durante a tarde máxima de 30 graus. A temperatura vai ser a mesma em Passo Fundo. Depois de uma manhã de sol o tempo volta a ficar instável. Em Ijuí os termômetros marcam até 33 graus. O calor favorece a ocorrência de temporais que podem atingir a cidade durante a tarde. Em Porto Alegre 25 de fevereiro é o dia do ciclista criado para estimular a convivência pacífica no trânsito entre veículos motorizados e de tração humana. Para marcar a data foi aberto hoje o envelope com proposta para a operação do sistema de bicicletas compartilhadas na capital pelos próximos cinco anos. A licitação teve apenas uma empresa interessada. A empresa Zamba Transportes Sustentáveis de São Paulo pertence ao grupo Sertel que administra atualmente o Bike Boa. A licitação prevê que o valor da tarifa de aluguel continue o mesmo que é de cinco reais a diária e dez a mensalidade. O serviço conta atualmente com quatrocentas bicicletas e quarenta estações e a exigência é que esses números sejam mantidos ou ampliados. Melhorias no atual sistema também serão consideradas. Nós temos sistemas de Wi-Fi nas estações que também era uma parte pontuável 25, 50, 75 e 100%. tem que ter uma central de monitoramento um 0800 onde também nós pontuávamos se ele era gratuito ou tarifado. Então esses são alguns dos pontos que fazem parte da proposta técnica. A primeira etapa da qualificação do sistema de aluguel de bicicletas ocorre em uma data simbólica para os ciclistas. Foi em 25 de fevereiro de 2011 que participantes de um ato organizado pelo grupo Massa Crítica foram atropelados por um motorista no bairro Cidade Baixa. No ano seguinte foi criado o Dia Municipal do Ciclista para incentivar o uso do meio de transporte e lutar por avanços. Em Porto Alegre a expectativa também é em relação a ampliação das faixas destinadas às bicicletas. Para o primeiro semestre a EPTC prevê a entrega de mais 800 metros aqui na Avenida Padre Cacique próximo ao Museu Iberê Camargo além de trechos em outras quatro ruas e avenidas. Com isso a cidade contará com quase 41 quilômetros de ciclovias. Quem utiliza a bicicleta como meio de transporte reconhece que os investimentos têm sido maiores mas reforça que é preciso mais. Eu acho que melhorou muito já mas falta uma estrutura melhor para a nossa cidade e cada vez mais tem gente andando e é muito bom. Olha, eu acho que podia ter mais limpeza porque depois do temporal que deu aqui perto ficou tudo destruído. Falta muito segurança falta educação por parte dos motoristas. E como a segurança preocupa a EPTC realizou uma ação de entrega de panfletos aos ciclistas parabenizando pelo dia mas também lembrando alguns cuidados necessários para evitar acidentes. Primeiramente hoje é o dia do ciclista, né? Hoje é o dia do ciclista, você não sabe bem. Nós temos dados estatísticos que nos demonstram que há uma queda nos acidentes com mortes dos ciclistas. Em 2014 nós tivemos oito acidentes com vítimas fatais utilizando esse modal. Ano passado tivemos apenas três acidentes com morte. Mais ciclistas na rua menos automóveis na rua um trânsito mais fluído e com menos impacto ambiental. E representantes do movimento Massa Crítica realizam um grande ato para lembrar os cinco anos do atropelamento de ciclistas na capital. A repórter Marta Crote tem as informações. A concentração de ciclistas já começou aqui na Cidade Baixa na esquina da rua Luiz Afonso com a José do Patrocínio. Eles saem daqui e vão até o Largo dos Açorianos. Antes, eles bloqueiam por cinco minutos a sinaleira. O mesmo gesto que eles fizeram cinco anos atrás quando se manifestavam a favor do uso da bicicleta como uma alternativa de transporte. Na ocasião, o motorista Ricardo Neis jogou o carro sobre os manifestantes atropelando 17 ciclistas. Ricardo Neis perdeu o direito de dirigir e aguarda o julgamento em liberdade. Ele deve responder pelo crime de tentativa de homicídio. Os manifestantes do Massacrítica e de outros movimentos sociais fazem esse protesto hoje para lembrar os cinco anos do atropelamento e também para pedir celeridade à justiça no andamento deste processo. Marta Crote para o Segunda Edição. Obrigada, Marta. E assim nós encerramos o Segunda Edição de hoje. Voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Até lá. E aí E aí